Cuida galera, aqui é assim, 11h46 da noite, sem dia, luia, ué, bora com o pivete, cuida desse jeito, bora garoto, bora, que não era pra cantar não, bora garoto, bora pivete, bora, tu é doido, me sei uma relíquia, bora garoto, bora só mais um, bora, 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 bora garoto, coisas boias desse jeito, cuida pra cuidar, 11h47, 11h47.